De forma tímida, as lojas vão voltando bem aos poucos ao ritmo normal. Em datas comerciais como essa, as vitrines são montadas com cuidado e chamam a atenção de quem passa. Em uma loja de brinquedos, a gerente me contou que a grande expectativa de vendas é justamente no final de semana, como as pessoas geralmente deixam para a última hora. A pandemia afetou as fábricas e chegou a faltar matéria-prima, o que atrasou a chegada dos pedidos. Mas mesmo assim, as lojas seguem bonitas e preparadas para atender os clientes. Durante essa crise, que afetou muito a economia, o gasto mensal para muitas famílias se reduziu às compras necessárias. Mesmo assim, essa vendedora acredita que as vendas seguirão uma boa média, já que muitos pais se esforçam e acabam levando alguma coisa para os filhos. A vendedora relatou que muitas empresas têm atrasado os pedidos por falta de plástico para produzir os brinquedos. O prejuízo econômico causado pelas medidas necessárias para se conter a pandemia afetou muitas empresas. No caso da loja onde a Elisângela trabalha, as vendas caíram bastante e a esperança é de que nesse dia das crianças elas retomem o patamar normal. Ainda que existam desafios, as vendas têm surpreendido e alguns brinquedos já até acabaram e mais pedidos precisaram ser feitos. O comércio funcionará no sábado até às quatro da tarde e algumas lojas também abrirão na segunda-feira.